Música Vamos lá ver um tatu no buraco Vamos lá, mais perto Não tá aparecendo não Ai, eu ia caindo Estamos descendo, né, o alto Tudo muito alto Vamos ver A surpresa Esse aqui atrás com a enxada É um trabalhador, né Ele tá vindo roçado Mas Aqui Vamos só olhar e filmar pra vocês Meu Deus, olhem só o buraco do tatu Cadê o buraco? Cuidado Olhem só o buraco do tatu Olha gente, eu nunca tinha visto um buraco do tatu Olha só a terra Ele correu E o Jonas caiu É aventura toda hora Então gente, olha só o buraco do tatu Não tem quem pega Vamos Não, não, não Nem tente pegar Não deixa ele ser livre Vamos lá, bora Isso aí Olha que buraco enorme, gente Olha Não, não, não fecha não Não fecha não Deixa não, deixa ele aí Se ele sair ou sair amanhã Pronto Ele tá dizendo que ele sair amanhã ele sabe Porque ele vai deixar rastro Né Pois é isso Então Fique aí com o buraco do tatu E Um grande abraço Até o próximo vídeo O Jonas chegou Mas não conseguiu Chegou vê-lo Mas não conseguiu filmar Olha só o buraco, gente Olha o buraco do tatu Olha só Olha o monte de terra É impressionante Olha aí, olha Não perde uma bananeira E aqui a gente encontra de tudo, né Tchau, tchau Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau